Vai no praíso, rosto, químio, rosto e venha as vidas, sim! Vai no praíso! Por céus que me roubam o fogo E o reto me pode atacar Vos teus beijos e os teus amigos E o nosso coração sem guiar E o sol não me deixa louco Você é tudo o que eu sei que eu perdi Vem a rica, vem a rica, vem a rica Vem a rica, vem a rica, vem a rica Vem a rica, vem a rica, vem a rica Vem a rica, vem a rica Vem a rica, vem a rica, vem a rica 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí